Olá, gente! E aí, galera? Sejam muito bem-vindos ao nosso TBT BBB. E hoje o papo é com uma jogadora de vôlei que nas quadras está acostumada a se defender, mas no BBB teve que aprender a atacar. Seja bem-vindo a Kay Alves. Obrigada. Obrigado pelo convite, viu? Estou muito feliz de estar aqui. Kay, obrigado por ter vindo. Você e o Cowboy ainda vão ter muito tempo para conversar sobre o futuro desse relacionamento, né? Mas por enquanto, a gente quer te convidar para um momento de ex para ex. Pode chamar? Pode chamar Kay, hein, gente? Pode entrar o ex da Kay! Uma salva de palmas! Brincadeira! Isso tem que ter muito tempo. Nem eu sei, bicha. Mentira! O Bruno vai fazer essa piada, mas não é isso, não. É porque a gente vai fazer um joguinho que é de ex para ex. Porque eu sou ex do BBB, e agora você também é ex do BBB. E o Bruno está ali só de enfrente. Só lendo as perguntas. É. A gente vai ver algumas cenas que você viveu no BBB, né? Que rolaram nessa edição. E aí a gente vai falar sobre elas. A gente vai julgar. Que é o nosso jeitão. Quando eu libero a Anitta que mora em mim? Ele simplesmente entrou correndo para ir no banho. Eu falei, era eu. Aí ele, não, mas é rapidinho. Aí eu respirei, aí veio o Cris. Não, então eu vou entrar também e vou tomar banho junto com o Alface. Para agilizar. Eu falei, mas aí são duas pessoas na minha frente, né? Aí o Alface começou a dar o show dele. E se ele quer show, eu vou dar show também, meu amor. Porque me chamam de Anitta, não me chamam? Então eu vou dar show. Anitta virou xingamento. Sua Anitta! Não! Não dá isso, não. É que realmente o pessoal ficava toda falando que eu era Anitta. E ele principalmente. E aí eu peguei essa e fiz para zoar ele. Treta por banho. Se ele quer, eu vou dar um show. É justo, não é? Treta por banho. Dá para mudar por tudo dentro do BBB. É difícil, né? As pessoas entrando na tua frente. Tu está ali esperando. Não dá, não, cara. É que naquele início estava bem no começo do programa, né? E aí, menina, campo de guerra. Um banheiro, 20 pessoas. É, um para tudo, né? Uma frigideira para 20, uma panela de arroz para 20. É justamente para causar mesmo discórdia. E o banho ainda dá para segurar, né? Imagina quando você está apertado para o número 1. Não, isso aí ninguém faz. Primeiras semanas do BBB, ninguém cai. Ninguém consegue cagar lá, você não está entendendo? É, isso daí é... Imagina, Bruno. Ah, isso aí vai de corpo para corpo. Porra, eu ia chegar já o primeiro. Não ia, amigo. Não ia. Você cagaria com uma GoPro aqui, ó? Uma pontadaça para a tua olhota? Aonde ela fica? Aqui ou aqui? Aqui, ó. Drá! É. Não ia. Aí tu vai limpar e você vai fazer assim, ó. Para mesmo? Você está aqui assim, ó. É, querido. É, querido. É horrível. Vai nessa. Dá uma olhadinha. É lógico. Como é que tu vai saber que já foi? Como é que eu estou? Se eu estou bem, se eu não estou... Ai, meu Deus. Que coisa noizinha. Vamos para a próxima. A gente começou falando da Anitta. E foi para a merda. Está virando escatológico. Vamos embora. Vamos. Quando eu não estou no TikTok, mas crie uma coriú. Eu vim aqui para jogar. Se eles não enxergam ou não, o problema é deles. Entendeu? Então, para mim, é ruim ouvir alguém falando que tem que falar para alguém que ela está jogando como se eu estivesse aqui de férias. E eu não estou. É isso. Mas é só sobre isso aqui. E aí eu também não vim aqui passar férias, não, amigão. Eu estou ligado. Eu estou ligado. Eu estou ligado. Eu estou ligado. E se eu ficar, nós vamos continuar o game. Eu estou ligado. Aqui dentro, velho. Mas resumindo. No bom sentido, não é bom. Você vai pegar no bom sentido. Mas resumindo era só isso, tá ligado? É nóis. É nóis, crie. Valeu, valeu. Valeu. Meu. Tá ligado? Meu ovo. Pega com o meu. Ah, bota nóis e agora vem aqui meteorolou querendo puxar o saco. Falar que eu estou de férias. Vai se f***, né? Querendo puxar o saco e aponta para o... É... Puxar o saco. Estou de férias. Essa é a nova da Céu do Diz? Sabe o que é isso? É. Eu achei que é essa. Eu? Pegar no meu palco. Querer eu pegar no meu saco. Acho que estou de férias. Gente, eu já esqueci tudo disso. Então passei. Meu Deus, minha roupa abriu. Ai, que baixaria. É uma situação muito complicada, deve ser no Big Brother, porque o cara vai lá, te bota no paredão e depois vai te cumprimentar. Para mim é uma afronte isso. Igual no Vô, a gente fala que é afronte. Para mim foi totalmente uma afronte. Tipo, todas as pessoas que eu votei, nem um minuto eu fui lá e falei, ai, me desculpa aí, esse é jogo. Para mim isso não existe ali dentro, cara. A galera tenta dar uma maciada. É, para tentar assim, dispor menos, entendeu? Para mim piora a situação. Eu acho melhor ficar no cantinho ali, que é melhor. Esperar. É, botou, botou. Esperar o fim do jogo para cumprimentar, igual você fala. É, botou. Botou, botou, pô. E essa coisa de, ai não, porque eu vou botar por X. Mano, quando tu bota, tu quer que saia. Quando eu recebo o carinho da torcida. Cara, eu tava com a cabeça tipo, cara, eu tô no paredão. E se você viu o paredão, o Brasil todo tá do teu lado? Porque viu a casa toda se juntando contra você. Ahn? Eles tavam, e eles iam botar nele. Uma estúdio ridícula. Uma estúdio covarde deles. Nossa. Ela falou pra mim que ia botar neles. Ela falou. Ela falou. Quem influenciava? Quem que eu te falei dos dois? Quem que eu te falei? Eles tão jogando podre, tá ligado? Ela veio sozinha em mim e foi sozinha em ela. Pra ver se eu falava uma coisa e ver se ela falava outra. Não foi por isso, velho. Meu Deus, cara. Ó, as máscaras caíram. Só isso que eu quero dizer pra vocês. Eu fui muito trouxa com eles. Eu fui trouxa. Mesmo? Muito. Ainda bem que ela sabe. Você pega, assim, conversando... É boca de confusão essa câmera do vídeo. Não tinha, né? Antes. Pena medição, né? Caramba. A televisão, né? Sempre teve. Mas sem som. Mas você fez uma estratégia maravilhosa nessa edição, por exemplo. Tava você e o cowboy no quarto. Você falou assim, eu vou lá embaixo um dia que eu tô procurando alguma coisa. Pra ver se a conversa tá importante pra gente ligar a câmera. Porque aí você não gasta um card à toa. É, e o card valia muito, né? E é coisa de um minuto. Então não dá tempo pra nada. Não, e às vezes você pega uma conversa super importante. Sim, sim. Tem que saber usar ali o card, senão já era. E quando você tava lá conversando com a galera, vocês não pensavam isso? Será que eles tão ouvindo? Vamos falar? Porra, não dá, né, cara? Não, até porque, tipo, ali o momento que a gente tava falando de votação, tava todo mundo. Eu lembro até hoje. Primeiro dia, todo mundo ali se juntou e falou, quem é que vocês lá? Que tava todo mundo grudado, hein? Falou do Christian. Então ali, aquele momento ali, todo mundo sabia o que tava falando. Mas tem momentos que a gente fala, a gente brincava e falava, é... Tá no céu. Alguma coisa assim, que daí a gente já se ligava e todo mundo parava de falar. Perto. É a pessoa lá em cima. Muito bem, muito bem. Bom, agora vamos dar uma olhadinha no que a galera andou falando de você nas redes sociais. Memes, Twitter, que é um lugar super querido. O Almeidinha171 é seu fã, mas tá preocupado mesmo é com o Guimê, cara. Qual vai ser o enredo agora do MC Guimê depois da saída da Key Alves, gente? E aí? A Jade Picon. E agora, o que você acha que ele vai fazer? Cara, ele vai ir nas pessoas que estavam comigo. Eu tenho certeza que ele vai no Black. Na Domitila, não sei, porque depois que eu saí eu vi coisas que eles tinham junto, então... Tentaram se aliar. É. Babada. Fiquei aqui ó, Barbie na caixa. Laçada. Laçada. Pra terminar, será que o Andrei Rey tá querendo dizer alguma coisa sobre o cowboy? Key Alves, a sápio sexual não praticante. Ai, Deus. Gente, não, coitado. Não fala assim do meu bichinho, não. Pelo amor de Deus. Poxa, a vida chamando o rapaz de burra. Ele é formado, gente. Ele é formado, exatamente. Diploma. A gente só não tem muita certeza como esse diploma veio, mas ele tem o diploma dele, hein? Poxa. Gente, o nosso TBT BBB tá chegando ao fim. Muito obrigado pelo papo, Key. Parabéns, boa sorte. Obrigada, obrigada. Essa próxima etapa agora, depois... Um sanduíche gigante na cara do Bruno. Tá bom, sobe um pouquinho. Aí, obrigada. Tá bem certinho no... Não, isso aí. É, parabéns, boa sorte. Essa fase pós-BBB é de muita coisa, a cabeça fica borbulhando, mas aproveita muito. Vou aproveitar, obrigada. Obrigada pelo convite, viu? Vocês são incríveis, de verdade. Super descontraídos e é isso. Que bom que você gostou, ok? Bom mesmo. Adoramos também. Chega! E o Michael Jackson. E ele continua aqui. Tira esse bairro na minha frente, cara. Não tira não, não tira não, gente. Quarta-feira é dia de BBB e eliminação ao vivo no Multishow, hein, gente? E toda quinta-feira tem TBT BBB aqui no canal Humor Multishow no YouTube. Clica aqui pra ver o vídeo que a gente gravou com o Cowboy na semana passada. Beijo, galera. Eu quero esse bauru fixo aqui, tá, gente? Na cara do Bruno. Pelo amor de Deus, cara. Olha como fica mil vezes melhor na câmera fechada dele. Bota ela de castigo. Bota ela num quarto branco. É semana que vem, gente. Tchau. Eu vou te enfiar num quarto branco. Valeu, valeu. Vou te enfiar num quarto preto. Toda luz apagada, tudo você sozinho lá. E Michael. E o Michael. Tchau. Tchau.